Vamos ver se na próxima você vai largar a mão de ser cuzão Gordo de regata, Drizinha, a inspiração pro mundo Porra, tá calor, mano Eu queria fazer live sem camiseta, mas esse não causou na minha teta Olha só, Drizinha, olha o tetão Olha o tetão Ah, Drizinha Show your tits Show your tits Ganha essa última? Ganha, hein, né, mano? Aê, aê, aê Mano, para de gritar, vocês são o maior kid Vocês são o maior kid, mano Arruba a bu Arruba a bu Tem um cara marotando ali Quase, 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 quase Quase, 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 quase Vai marotar aí em cima, vai sair em cima Tem dois marotando aí, fica ligeiro, meu Fica ligeiro, meu Abre o olho aí, seu Zé Já joga a cozinha, hein Fote fim, bora dominar o trofeuzinho Tá indo por trás, o Claudinho Tem câmera da... 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 Manaval aqui Dá cá, o Claudinho Tá louco O Jäger tá em cima, no quarto Caralho, cadê a câmera dessa puta, velho? Não tenta pegar ele Caraca, dá pra entrar muito easy lá na sala normal Na sala de sentar Diga a guitarra de costas pra mim, eu não peguei Matei a Val, que não dá de cima Ah, tem Frost! Quem joga de Frost, mano? Peguei dois aqui em cima Arruba, arruba Vai tomar no cu, velho Ô... O Legend tá na sala de troféu, mano Ai, me matou pra essa atidão Porra! Porra! Nós somos o último operador de sentar Ó... Só o Star Só o Star, o Star, o Tiff é o último É o Tris, é o Tris! Pula, 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 pula o Sagom Aqui? É, pulei que você vai pegar ela de costas Ela tá só na mesa, na direita É ele, mano É ele, tá boa No cantinho da direita Ah, ela já saiu, ela já saiu, tá nem esquerdo agora Ela vai matar os cara fora Boa! 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 Jogaram isso! Puta, eu falei que a voz normal, o super esquilo já emocionou. Já, já vai. Vai arrebentar já. Hum, então vou ser o cara que emociona. Só de falar sua voz, todo mundo treme. That's what she said. What she said. É você satanás, Drizzy. É o Drizzy sim, meu. É o Drizzy, eu vi na live dele. Ah, miserável. Ô Drizzy, manda um salve, Drizzy. Cala a boca. É assim que eu trato todo mundo. Você vai falar isso pra mim mesmo, Drizzy? Barricade a sala. Precisamos proteger o contínuo de biohazard. É se você fosse... Cruze vai ser Drizzy. Lixo. Não dá, velho. Cair em frost é muito fim de carreira. Pior que antes eu tinha o maior costume de pular qualquer janela atiando pra baixo e tal. É que passou uma boa época. É, pararam de usar frost, né mano? Só os mongoloids agora. Não, é porque agora tem três... Tem uma formação que tem quatro trappers, mano. Mano, quatro trappers e a Valve, filho. GG. 10 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Retetem o contínuo de biohazard a todos os custos. Se você permanecer na sua zona, você será detectado por hostels. A sua localização foi comprometida. Joga de Blackbird. Não consigo mais jogar de Blackbird não, mano. Ele tá muito lento, velho. Acostumei com o personagem rápido. Agora ficou igual um mongolão de Blackbird. Tá jogando na frente da garagem já, hein? O que foi? Ele consegue me ver, não consigo ver ele. Quase morri no buraquinho do drone. Não consegui ver o cara. Ó, caiu alguém na minha trap, aqui no corredor. Peguei a garagem. Caralho, não é que eu queria estar, velho. Tem mais um aqui comigo. Hum, peguei. Capitão atrás. Esse tubaína, filha da puta, mano. Passa com o Idris, eu acho que tá. Não, vem, vem, cara. Ó, tá embaixo de você, embaixo de você, Patif. Capitão. Na escada, na parte da escada. O cara tá lá. Vai, vai, vai. Vem, vai, vai. Vai, vai. Compreendo, vai. Compreendo. Drizzy! Diz humilde. Drizzy! Chama ele não, meu. Queria só fazer a lavagem super esquina, é muito engraçado. Ah, muito engraçado. Porque ele vai lavagem super esquina e ficar mais grossa do que a voz. Mano, mentira que a gente caiu com os dois, velho, caralho, é o Fatih e o Drizzy, filha da f... Aí, parceiro, tu entrou na sala com os caras pra xingar eles? Caralho, viado! Cusão, tu, hein? Nossa, essa aí foi lá no... Salve, porra, você vai pro canal esse aí, louco? Salve, caralho! Puta, velho, esqueci até de pegar a classe depois dessa. Aí, ó, viu? Os caras... Não dá, velho. Não dá, velho. Na moral... Quero só ver, hein? Mano, eles sonham demais! Esse brito não é bom. Não queria perder o drone. Ai, parceiro... Drizzy, vou botar a pressão de glass pela garagem de trás. Hum... A gente não tem termite. Por isso que eu vou pela garagem de trás. Ô, Fatih, vai pro canal C. Se a gente ganhar, vai. Pode ser, a gente podia entrar pela sala de jogos, né mano? Falando de jogos? É, a sala de jogos ali, do lado do bar. É, entrar pela parte do fundo da garagem. É, eu ia entrar pela parte do fundo da garagem, mano. Mas pela garagem 2 ou pela parte do fundo da garagem 1? Garagem 2, garagem 2. O cara não tiver que ter arrancado mais louco do glass, não. Ó, ele tá aberto também. Entrando pra baixo aí? Garagem 2 e estou conseguindo entrar. Garagem 2, estou conseguindo entrar. Rudei mags A porra da p*** Eles deixaram o bolo Caralho o balu já entrou Tem um cara já dentro Já morreu Hum eu vou tomar Aiii Porra de volta aqui Atrás, 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 atrás Tem um atrás, tem um atrás Eu tô muito bote, velho. Vai tomar no cu, mano. Nice, pati. Ó, vou te falar que joguei o fino do fino, viu, nessa partida. Nossa, eu tô muito bote, mano. Eu vi o cara ali que parado com a boca aberta pra ele me atirar, velho. Vai tomar no cu, mano. É o que eu apanhei no Battlegrounds. Hoje eu tô batendo nessa foda, nessa partida aqui do Rem. Sala de jantar. Já tô tiltado, já, mano. Vai tomar no cu, velho. Não, emociona. Não, não, não. Ô, pati, Fidris, vai na BGS? Não dá, mano. Pra mim não dá, não. Já tô tiltado, já. Eu vou, querido. Nos vemos lá, Super Skrill. Nós temos que proteger o biohazardismo. Acho engraçado, hein. Eu vou enviar o vídeo. Aqui é o momento. Caralho, que dá dor de cabeça, mano. Moleque falando, velho. Ah, Drissinho, tu para de ser estrela tua aí. Não, eu tô tiltado demais já, mano. Não dá, não. Passou todo borrachudo tu, velho. Você para de ficar pagando de louco. Ah, ele tá pagando de louco aí, velho. Tá vendo como é que o Driss te trata? Eu vou parar de te tratar mal, velho. Vou tratar você bem, porque você gosta de mim de verdade. Lógico, mano. Realmente, eu trataria como desse jeito. Eita porra, de nada a cozinhar isso aí? É lá da pedra, é lá da puta que tá ali. Ele tá te aceitando, você acredita? Ele só não tá aceitando. Ah, Jesus. Letei lá fora. Era alguém ali. Onde que tem cara aí? Ela. O canalinho aqui, cuidado. Merde, aeitei dois. Vamos atualizar eles. Vai lá não. Eu vou comprar um açaizinho e depois eu vou. Ah, você não ia jogar ou eu fiz essa gracinha aqui pra você ficar... Não, deixa aí, deixa aí, ele tá patina. Então vai lá, então vai lá. Uh! Uh!